Fala rapaziada, começando em mais um vídeo pra vocês de roleplay quanto vocês gostam Tranquilão, já deixa o likezão no inicio do videozão e já se inscreve no canalzão, beleza? Então hoje é o seguinte, o servidor deu uma espécie de wipe, mas não é wipe total, vocês estão vendo ali no canto superior direito que eu estou com o meu dinheiro Só que ele deletou todos os carros que estavam na garagem, aí você fala, mas você só tinha uma motinha, um chevette, dá pra pegar de volta Tô tranquilo, o negócio é que a nossa pistola tava num carro, tava na moto, vocês esqueceram E a gente tá sem arma, então a gente perdeu ali cara, uns 30 mil cara, juntando moto, carro Mas isso não tem nada a ver não, a gente consegue recuperar de volta isso aí Eu falei, o admin até chegou, um dos admins chegou ali falando comigo Se eu queria, tipo, de volta né, as motos e os carros pra gente continuar aqui a série Ah, eu falei com ele, se ele quiser dar o dia pra gente comprar de novo, ele pode dar, mas tipo, eu respondi ele praticamente agora Então ele não leu alguma coisa ainda, beleza? Então vamos ver aí Então, o que que eu tava pensando, cara? Já que a gente tá sem nada, sem carro e sem arma A gente podia dar uma olhada aqui, cara, numa coisa Apartamento, mano Tem um apartamento aqui em cima, dessa marcação que eu coloquei Eu quero ver o preço do apartamento Porque eu acho que dá pra fazer alguma coisa com esse apartamento, cara Depois que você compra ele, tá ligado? Acho que alguma coisa dá pra fazer lá dentro Eu não dei uma olhada ainda O que que eu vou fazer? Eu vou tá chamando o Uber, né? Provavelmente vai ter Uber aqui na cidade Que ninguém tem carro, tá ligado? Então os caras vão ganhar dinheiro fácil com o Uber Ó, vou chamar aqui o Uber Atende, 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 por favor, mano Impossível que todo mundo já tenha carro de volta, velho Cadê? Putz, não tem não, mano Será que não tem Uber, mano? Aí ferra pra nós, hein, cara Porra, não é isso, não Porra, aí ferrou pra nós, hein, cara Não tem Uber, velho E agora, mano? Não tem Uber O que que eu vou tá fazendo, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui Tá muito longe, velho Muito, muito longe Bom, eu vou correr até ali na loja de carro, velho Vou correr até lá Aí quando eu chegar lá, eu vou tentar chamar o Uber de novo Aí vamos ter que ir assim, cara Até chegar lá em cima Beleza? Então eu vou ter que dar aqueles cortezinhos Que se não... Ó, um cara ali com chevette Será que era player? Aquele chevette ali que eu tinha antes, velho Deixa eu correr lá em cima Ó, tem um cara ali, tem um cara ali, mano Calma aí, calma aí Vamos lá nele Ele é um player, ele é um player Vamos lá, vamos lá conversar com ele Talvez ele dê carona pra nós, né? Vamos lá Ó, os caras ali, pá Opa, bom dia, bom dia Aqui, cara, eu sou vagabundo Bom dia, bom dia, bom dia pra todos Bom dia, senhor Ô, algum de vocês poderia me dar uma caroninha aí, velho? Opa, pra onde? Vai com ele aí, ó Eu tô querendo ir no apartamento, velho Pode ir, pega o Santana lá, vai com ele Pode ir Valeu, mano, aí sim Pega o teu telefone e vem mostrando a rota aí, por favor Ah, já marquei já Tá pra você ir? Já vou lá Rapaz, a cidade não tem Uber não, mano? Eu era Uber, mano Não tava a vida fácil não, pô Tive que partir pra outra vida, tá ligado? Ah, pode crer Mas a outra vida aí, mano Cuidado aí, que a polícia tá na área, né? Ah Pegar Pegar, pegou, né? Fazer o que, né? E essa moto aí, mano? Você pagou quanto nela? 9 mil, pô Ah, 9 mil tá tranquilo Com dinheiro do, sabe? Do Uber, né? Se pegar a moto, né? Não dá pra entender o que esses caras falam Não dá pra entender o que esses caras falam O senhor já comprou alguma aparta... É o quê? Mas tem o cabelo verdinho aí, pô Ah, mano Estilo, né? Os caras falam que... Me chamam de cabelo de alface Já comprou algum apartamento aí, mano? Você? Casa, alguma coisa? Não, pô Tô na bota, né? O Detran pegou a moto de todo mundo, o carro, né? É, é foda Também tô a pé Perdi minha BMW Ah, perdi minha... Aí, é tenso, velho A nível aí tá bom Ainda bem que eu só tinha só um chevetinho, uma motinha, tudo tá tranquilo O ruim é ter perdido uma pistola de 20k, né, velho Aí, foda Eu tinha um Monza, né? Eu já tinha visto que tá andando por aí É, eu tinha um Monzinha verde É, um verde Eu quero ver se esse apartamento vale a pena, vai comprar Eu saio da Uber, mas a Uber não sai de 20k Hahaha, pode crer Ae, vai tranquilo Vai querer cobrar, mano? Quanto ficou aí pra cê? Dá uma pô, tá de boa Ah, tranquilo, toma Valeu, hein? Valeu Boa sorte Ae, porra, tá bom O cara não cobrou nada, tá tranquilo Vamos ver o preço aqui do apartamento Isso aqui é apartamento, né? Tomara Ahn... Comprar 850 mil, mano Puta que pariu O que a gente tem que fazer pra ganhar 850 mil, vai? Meu Deus Meu Deus É apartamento de luxo isso aqui, cara 850 mil Será que tem apartamento de não luxo? O apartamento de não luxo, por favor Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no mapa, cara Meu Deus, mano 850 mil, cara Que porra é essa? Ó, apartamento simples Ó, aqui, aqui, apartamento simples, né? Tá aqui embaixo, ó Tem esse E tem esse perto da praia Vamos dar uma olhada, velho Que aí, o que que eu tô pensando? Eu tô achando que dá pra fazer alguma coisa nesse apartamento Eu acho que aqui dá pra gente ir correndo Tá tranquilo Eu tô achando, tipo, que dá pra fazer alguma coisa nesse apartamento, velho Não é só comprar e ter uma casa, velho Acho que dá pra fazer alguma coisa lá Eu não li sobre isso Pode crer Se você joga aqui no servidor, deixa aí nos comentários aí É porque eu não li Mas eu acho que, porra, seria da hora de fazer alguma coisa com apartamento, né? Uma aqui embaixo aqui, ó Eu acho que é naquela outra descida lá que tá o apartamento Aquele ali, ó, gigantão Ali em cima tava 850 mil Um apartamento de luxo Pô, se aqui tiver uns 300 mil 200, cara Eu tô achando que é melhor a gente fazer muito dinheiro sujo e depois lavar, mano Eu acho que seria da hora, velho Eu tava vendo no chat ali Acho que o cara falou que se a gente tiver 200k de dinheiro sujo Ele cobra só 5%, cara 5%, velho 5%, tá tranquilo, hein? Vamos ver se é aqui dentro Não, não é aqui dentro não É lá fora Se o cara cobrar só 5% de 200 mil, mano Porra 10% ali, ó A gente ia ganhar 280 Então a gente vai ganhar 190, velho 190 mil de 200 mil, velho É o dinheiro da hora Vamos ver aqui 350 mil Aí, ó 350 mil, velho Apartamento Caralho E aí, e aí, e aí Ramela O que que a gente vai fazer, hein? Focar no apartamento, mano? Acho melhor a gente focar no apartamento, hein? 350 mil, velho Porque a empresa tá 3 milhões, mano Não dá pra pegar empresa, velho Eu sei que vocês estavam falando pra pegar empresa Mas, porra, é 3 milhões, cara Como que a gente vai ganhar 3 milhões, cara? É muito dinheiro, velho Vamos pegar um apartamentozinho, tá tranquilo? Quer ver? Vamos lá na garagem pra mostrar pra vocês que não tem carro nenhum lá, velho Carro nenhum Vou pegar um apartamentozinho, cara Ó, pegar veículo Ó, não tem nenhum Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar um carrinho simples, cara Um carrinho simples de início, velho Então, vamos lá Vou marcar, cadê? Um carrinho simples A gente vai ter que ir lá e comprar, mano A gente não tem escolha Tem que pegar um carrinho E aí a gente A gente pega e faz o Começar a fazer dinheiro, velho Vamos ver que tá dando bastante dinheiro aí Eu acho que o preço dos corpos caíram, mano Eu acho que caiu A gente tem que dar uma verificada nisso E até porque não tá aparecendo a missão ali, né? Deixa eu cancelar Aí, cancelei Nossa, agora eu vou ter que ir correndo até lá, mano Meu Deus Aquele cara não tá por aqui, velho Opa, acho que eu tinha ouvido o barulho da polícia, velho Já ia pedir carona O que que eu, ó? É uma pedestre, né? Nossa, a gente vai ter que correr muito, hein? Daqui a pouco vai ficar com uma sede gigante ali Quanto mais você corre, mais aumenta a sede, velho Ó, agora voltou as missões ali, ó Pra entregar corpo Eu queria muito checar se era esse mesmo O emprego que dá mais dinheiro, velho De corpo Mas eu creio que sim Acho que a gente já testou, né? Não sei se a gente testou as outras drogas, né, velho Eu não sei, mas as outras drogas demoram pra fazer Até a gente fazer, tá ligado? Então acho que isso aí é mais rápido Acho que dá pra gente farmar um dinheiro muito bom, velho Muito, muito bom Eu sei que vocês estavam querendo a ação, né? Mas... A gente não tem mais arma A gente tem que... Comprar, velho Então vamos juntar bastante dinheiro, velho Muito, muito, muito dinheiro Aí depois a gente vê o que que a gente faz Tá, isso aqui acho que vai demorar Eu chegar até lá correndo Então quando tiver chegando Eu pego e corto Tchau 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 Aí rapaziada, estamos chegando aqui Até que enfim mano, meu Deus, olha, tem alguém aqui, velho Tchau 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 e não tem nada baixando aqui ou aqui dentro ver qual carinho que a gente pega será que a gente vai pegar aquele chevette de novo ou pegar moto pegar moto né já que a gente tem carteira mas só que a gente vai fazer corpo né velho fazer o contrabando de corpo não pode ser de moto cara fica meio eu não creio que nenhum roleplay bom né velho você vai levar corpo na moto não faz sentido né velho a gente tem que ter um carro e vamos dar uma olhada aqui nos carros carros o carro nacional então esses carros muito caro mano e tem esse aqui tá eu não vou ficar mostrando todos os carros tá eu vou cortar e vou botar o carro que eu quero santanão porra santanão tá 11 rebaixado o santanão rebaixado mano aí sim pronto aí não mano aí aí é osso e a gente comprou o mesmo tempo e tá tranquilo a gente comprou o mesmo tempo tá agora o seguinte cara vocês falaram para mim na academia cara então a gente tem que ir lá na academia é porque assim a gente consegue carregar mais coisas né então vamos embora lá na academia e o cara de motão ali mano e agora na academia o santo não tá bonito velho ó o que é isso a gente vai dar equipado nesse santanão né eu vou andar equipadinho nesse santanão aí velho primeiro a gente vai ter que ir lá dar uma malhada eu gostei bastante dele rebaixado é bonito e tá dando umas travada que tá dando a velho no object que porra e esse negócio é chato de vez em quando a gente vai tá tranquilo tá pra gente lá dá pra gente chegar lá e dá uma malhada e a gente tá com 37 mil ainda ali velho tá tranquilo de dinheiro em a gente tá com um dinheiro de sobra ali a gente tem que pegar ainda mais 90% para poder a gente pegar aquele valor e multiplicar por por 9 para poder tentar pegar o o apartamento lá que é 350 mil acertou a miserável e a gente tem que pegar o dinheirinho do caralho ainda velho e é afiote vocês acham que é assim né e já que vocês querem vídeo todo dia de roleplay mano vai ter que ser assim não tem como trazer todo dia um vídeo de ação para vocês né roleplay é roleplay mano e não tem como tem que ser desse jeito aqui se vocês não tiverem gostando eu vou ter que voltar a trazer um vídeo sim um vídeo não igual era antigamente cara que pode trazer todo dia é difícil ó tem uns caras malhando aí já mano vou deixar aqui nosso carrinho aqui pá os caras falam que é F3 né mano então cara o F3 pra mim não tá funcionando mas eu creio que é F3 mesmo tá se vocês chegarem aqui apertar F3 vai dar vamos travar é porque eu jogo em servidor offline aí dá para usar tipo uns plugins no Fiverr aí acho que tá dando conflito vou dar uma malhada aqui mano e aí mano tranquilão só usar abdominal aí e aí meu é vou fazer aqui vamo lá vamo lá vamo lá 1 2 3 4 5 6 canção 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 vamo lá vamo lá hein 1 2 3 4 5 6 porra não deu para ir 6 aí tá doendo o braço aqui mano porra tá gelando véi 1 2 3 4 5 é não dá vai ficar só no 5 mesmo véi 1 2 ae carai 3 vai ficar com o abdominal trincado hein 4 5 ae 6 7 vamo lá quero 10 hein 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 Vou fazer uma corrida agora 3 nem 10 9 10 10 10 10 12 9 10 E aí, você trouxe duas motos aqui, você é um bichão Não, as motos não são minhas não, o meu é aquele carro ali Mas aquele carro ali é meu, mano Ah tá, o carro aqui na minha frente, tá bem conservado ele Não tá nem quebrado, é Não, é que ele é assim mesmo Ah, é um conversível Sim É, eu acho que não passa de 100kg O máximo aqui, mano, é... Você que malha muito aqui, você consegue pegar mais de 100kg, né? Não sei, eu acho que consegue sim Eu acho que tem que malhar muito pra pegar mais de 100kg, né? É, eu já tô com 160kg Dá pra pegar mais de 100kg Vou dar uma corridinha aqui pra dar... Dar uma exercitada aqui, velho É Rapaz, câncer É, o braço aqui ficou inchado, hein, mano É, esse íntimo Vamos ver o inventário Isso vai ter 20kg, mano É, vai dar pra levar corpo pra caralho agora, hein? É, tá ficando trincado aqui o braço, sei lá Parece sinistro, hein, faz tomalha de... Como é que é o nome dessa roupa aí? É, paletó, né? Tope É Tope Tope Agora eu vou fazer um yoga Tá conseguindo levantar quantos quilos aí, já? Como é que é? Tá conseguindo levantar quantos quilos aí, já? 180 Aí sim Acho que eu vou chegar até o 160, já tá bom, mano Deixa eu ir até o 160, a gente já fica tranquilo Depois a gente faz mais, velho Vamos ver as nossas habilidades Cadê? Acho que tem aqui, né? Capacidade de XP Força, a gente tá level 7 Com 176 de XP, mano Aí ele tem o estudo de matemática e o estudo de produtos químicos Aí, você trampa de quê? Ah, mano, eu fico entregando coisas, tá ligado? Pela cidade Entendi Aí, agora sim, acho que a gala tá tranquila, hein, mano Falou pra você aí, hein, bom, bom Boa malhação Tá, mãe Tá, mãe Tá deito pra roubar alguém, mano Acho que esperto Agora sim A gente tá pegando bastante peso O que esse cara tá querendo? Aqui tá tudo olhando pra lá e pra cá Se não vai chegar muita gente aí Não tá achando uma coisa boa de ficar aí, não Eu ainda gosto do meu carro, vai Tô sem arma Ele pode dar merda Então é o seguinte, hein Esse vídeo vai ficando por aqui Já tá um pouquinho grande Espero que vocês tenham gostado Meu carro tá saindo fumaça, mano Ih, que alguém bateu no meu carro, velho Tá saindo fumaça Putz, grila, velho Então, espero que vocês tenham gostado Então, espero até o próximo vídeo Vamos ver o que a gente vai fazer com essa porra desse carro, velho Valeu, falou, fui I wonder what went wrong Tchau, tchau